Olá, tudo bem? Eu sou o Léo. Tô te ligando hoje porque eu tenho uma coisa muito importante pra falar com você. Tô falando contigo aqui diretamente da Times Square, Nova York. E eu até te peço desculpa de não ter te ligado antes, de eu não ter falado com você antes, mas eu tô muito feliz que a gente agora finalmente possa falar disso. E tudo na nossa vida acontece na hora que tem que acontecer. E eu só tô te ligando hoje porque eu tenho certeza que você tá pronto. Mas aqui tá um pouquinho barulhento. Deixa eu procurar um lugar um pouquinho mais calmo pra gente poder conversar melhor. Eu acho que agora aqui tá mais calmo pra gente conversar. Eu não sei se você conhece a minha história. Eu já fui, quase já fui oficial da Marinha. Eu cursei as escolas de formação de oficiais na Marinha, colégio naval, escola naval. E em busca dos meus sonhos eu decidi não me formar oficial da Marinha. Eu também já fui funcionário da maior empresa de petróleo do Brasil, uma das maiores do mundo, concursado. E decidi romper, sair da minha zona de conforto em busca do meu sonho americano. E não pense que eu não hesitei, que pra mim foi fácil tomar uma decisão dessa. Não, hesitei sim. Tive receios, tive medos. Assim como eu acho que você tá tendo essa hora. Mas eu decidi seguir a minha intuição. Fui chamado de louco. Me disseram que eu estava largando o certo pelo incerto. Estava largando um excelente salário. A estabilidade em busca de uma coisa que não era certa. E eu a todo momento decidi seguir a minha intuição. Segui o meu sonho. E também não pense que a minha chegada aqui nos Estados Unidos foi super fácil, que eu não enfrentei desafios. Foi muito difícil. Eu tive altos e baixos. E sempre busquei seguir o meu objetivo, o meu sonho. E graças a Deus, deu certo. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Eu acho que eu vou procurar um lugar com um sinal melhor aqui, porque eu acho que o sinal tá caindo. Oi, eu acho que o sinal agora aqui ficou bem melhor. Então, depois que eu tomei a decisão de ir atrás dos meus sonhos, eu me tornei o CEO de uma das maiores empresas de imigração e negócios internacionais do mundo, com escritórios em diversas partes do Brasil e em diversos outros países. Inclusive, eu tô até aqui agora recebendo a ligação de um cliente. Opa, resolvido aqui, tudo certo. Então, o que eu tenho pra falar com você hoje é exatamente isso. Você imagina se lá atrás o meu medo de tentar tivesse me impedido de ir à frente, de sair da minha zona de conforto. Imagina a quantidade de sonhos, não só os meus, eu não falo só dos meus. Você imagina a quantidade de sonhos, de famílias, de pessoas que confiaram em mim e teriam ficado pelo caminho. Então, se você tem um sonho de vir aqui nos Estados Unidos, por mais difícil que ele pareça, por mais longínquo que ele pareça, não desista. Eu confio em você. Inclusive, dá uma olhadinha no cenário que eu tô passando por aqui. Em vez de você ficar focando nas dificuldades, começa a pensar em soluções. Começa a pensar no que você pode fazer pro seu sonho dar certo. Senão você pode passar a tua vida inteira pensando, caramba, será que se eu tivesse tentado, será que teria dado certo? O que você tem de mais valioso na sua vida é o agora. Não é à toa que esse momento é chamado de presente. E realmente, o agora é um presente. É agora que você decide se quer ficar onde você está ou se você quer ir atrás dos seus sonhos. Bem, eu sei que você deve estar aí na maior correria, né? Assim como eu. E como você pode ver, começou a cair um pé d'água aqui. Mas antes de desligar, você me promete duas coisas. Primeiro, que você vai correr mais atrás dos seus sonhos. Segundo, não amanhã, mas hoje. Eu só te peço isso. E se ainda assim você tiver com dificuldade de acreditar no teu potencial, conta comigo. Eu tô aqui pra te ajudar. Tchau, tchau.